Hoje eu acordei com vontade de te ver Dormi pensando em ti e ainda sonhei com você Ah, como eu queria estar do seu lado Ser o seu amante ou seu amigo mais chegado Será que você ao menos lembra de mim? Isso não importa, só sei que eu tô afim Não sei o que fazer pra te conquistar Pego o telefone mil vezes pra te ligar Te adicionei no Face, te curti, me tu nem sente Ligo pra você, chama, chama e não atende Chama e não atende Chama, chama e não atende Chama e não atende Hoje eu acordei com vontade de te ver Dormi pensando em ti e ainda sonhei com você Ah, como eu queria estar do seu lado Ser o seu amante ou seu amigo mais chegado Será que você ao menos lembra de mim? Isso não importa, só sei que eu tô afim Não sei o que fazer pra te conquistar Pego o telefone mil vezes pra te ligar Te adicionei no Face, te curti, me tu nem sente Ligo pra você, chama, chama e não atende Chama e não atende Chama, chama e não atende Chama e não atende Meu amor Você não é pescoço, mas mexe com a minha cabeça Seu nome devia ser asma Pois quando eu te vejo, eu perco o ar Espero que essas frases de amor Façam o seu coração disparar Mas tudo que eu te peço Atende a porra desse celular Chama e não atende Chama, chama e não atende Chama e não atende Chama, chama e não atende Tá só começar Chama e não atende 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 É isso aí, muito obrigado Muito obrigado por terem vindos aqui Vocês escutiram um reguezinho muito massa Roots Reneration, a garotada aí está começando E vai muito longe, molecada boa pra caralho Alunos do Mario Brothers, esse guitarrista aqui Que tem mais posse que não sei o que Pedi a paciência de vocês pra tocar mais uma nossa aí Que eu gosto muito Don't wanna be a lover Let me tell you about my lady I think I'm gonna curse her Maybe I'll give her darling names behind her back Bad idea, I'm gonna send her to Iraq She'd bite me to a tango But she knows as a Brasília I love her some She'd give this crazy feeling That I'm living off her dream And I needed to dream for something new Cause I can't take it She's driving me crazy She calls me lazy Oh, much, much worse Girl, I've loved you once That's what there is something I wish for I don't wanna be a lover I don't wanna be a lover, baby I don't wanna be a lover anymore For every sexy woman in this world There's a mentality to live with Sorry, it's a fact And I wanna make a sweat But not even how was her back I don't know what else to say Marriage can be fun Not enough to make me stay Sometimes you can't stand And sometimes you just want to hide or run away So, senorita Bring me a margarita Before I go home I need to get drunk I have to enjoy my life Cause I'm not her I don't wanna be a lover I don't wanna be a lover, baby I don't wanna be a lover anymore I don't wanna be a lover I don't wanna be a lover Baby, I don't wanna be a lover Cause I can't take it, she's driving me crazy She calls me lazy, but much, much worse Girl, I loved you once, but there is something I wish reversed Somebody brings my nerves I don't wanna be a lover I don't wanna be a lover, baby I don't wanna be a lover anymore I don't wanna be your lover, baby I don't wanna be your lover, baby I don't wanna be your lover anymore 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 É isso aí, mais um Descabralho pra vocês Não se acai não, não se acai não, não se acai não, não se acai não Eu conheci um cara Numa festa da pesada lá no canecão Ele apontava tanto rolo, tanta confusão Ele me aproximei e ouvi esse refrão E ele dizia, tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão, bicho tô doidão Porque roubaram minha mina dentro do salão E esse mesmo cara Passou o ano na Jamaica e quando voltou Foi num programa de TV e lá ele aprontou E disse, eu vou cantar uma linda canção E cantou, tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Bicho tô doidão Ninguém nunca tinha bicho, tá, tá, com E esse mesmo cara Passou o ano na Jamaica e quando voltou Foi num programa de TV e lá ele aprontou E disse, eu vou cantar uma linda canção E cantou, tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Bicho tô doidão Ninguém nunca tinha visto tanta confusão Eu tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho tô doidão Bicho tô doidão Porque roubaram minha mina dentro do salão É isso aí É isso aí, tá começando a ficar bom o negócio Aplausos é gás pra banda Muito obrigado a todo mundo aí Galera do Cuca Caio Oliveira Iniciativas como essa que Fortaleza precisa Pra quem dançar muito agora vai ganhar um CD Eu tenho alguns aqui, viu Orra Peraí, calma Depois, peraí Vamos mandar agora Mais uma nossa Essa que eu mais gosto Foi feita em meia hora Mas tem toda a essência Que eu gosto De todas as músicas De corno desse Brasil Chifre é uma coisa que todo mundo tem Se não tem, vai ter Questão de tempo Nem dá tanto assim Vamos embora Mais uma dose, por favor A dor do chifre me quebrou Por isso eu vou me embriagar Para não ter que admirar O corno manso que eu sou Mais uma dose pra fugir Fingir que minha alegria está aqui Que a elemento é quem perdeu Não há mais cabra como eu E a morte vai lhe perseguir Não adianta Anestesiar o que ainda sangra Procurar no copo um rastro de esperança Ela foi embora e não vai mais voltar Mas quer saber A cada passo eu fico mais contente Sei que o mistério adverte a gente Mas só muito álcool para me curar Eu fui ouvir meu coração e me lasquei Eu fui ouvir meu coração e me lasquei Não adianta Anestesiar o que ainda sangra Procurar no copo o rastro de esperança Ela foi embora e não vai mais voltar Tem chorando ali, meu Deus Mas quer saber A cada dose eu fico mais contente Sei que o ministério adverte a gente Mas só muito álcool para me curar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu fui ouvir meu coração e me lasquei Away, ah, 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 ah Me embriaguei adoragão e os parabéns Escabra! 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 Baby, talking about a big monkey man Ai, 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 ai Tell me, baby, talking about a big monkey man Já fui banilis Vem se aí, Kuka É isso aí, clabeçaro na bateria aí, pra quem não conhece, viu? Agora pro cantor relaxar um pouquinho que eu tô ficando velho Vamos tocar um reguezinho, um balanço Pra lembrar, digerir Daquele relaxamento que a gente faz, muita gente faz em casa, depois tomar um café Vamos relaxar a mente agora Curtir um reguezinho só pra recuperar Tem mais escar pra vocês, vamos embora Mais uma nossa aí Little Angel Long time ago I was so lonely But in a summer sunny day Jaja, who's on the earth, who's on the earth Is Little Angel And when does Little Angel look into my eyes I fell in love with her And I'll never forget her Now I'm gonna ask you Now I'm gonna ask you All my little angel Do you want to be mine? Want to be mine? Please, please be mine I wanna be your guy Do you want to be mine? Want to be mine? Please, please be mine I wanna be mine I wanna be your guy Cause this life Can be so sad If you don't look into my eyes This life can be so sad If I ain't got you in my heart Long time ago I was so lonely But in a summer sunny day Jaja, who's on the earth, who's on the earth Is Little Angel And when does Little Angel look into my eyes I fell in love with her Now I'll never forget her Now I'm gonna ask you All my little angel Do you want to be mine? Want to be mine? Please, please be mine I wanna be your guy Do you want to be mine? Want to be mine? Please, please be mine I wanna be your guy Cause this life Can be so sad If you don't look into my eyes This life can be so sad If I ain't got you in my heart Please, please be mine Please, please be mine Please, please be mine No, no, no No, 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 no No, 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 no Scafari, direto da Suíça aí, fazendo uma participação. Pra galera conhecer o som dos caras. Vamos fazer um turnê por aqui, pelo Ceará. Scafari, welcome. Wherever you are, if you're already here. Vamos embora essa música. Aí, brother, tá dando o microfone aqui direto, ó. Tão ouvindo daí? Tão pra ficar doido. Tô moco já aqui. Essa música... Eu só tive coragem de escrever e falar inglês, porque é muita sacanagem. Então, vamos atrás na internet pra traduzir. O que eu posso dizer é que o refrão dela é assim. Baby, eu não quero um beijo na boca. É mais embaixo. Lips pra vocês. Vamos embora. E aí, brother. A CIDADE NO BRASIL 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 Porra! O show de vocês, cachaceiros, vão morrer mais cedo, vão morrer felizes. Uma tequilazinha pra vocês. Se queres tomar tequila, levarás sal e limão. Te formo como se estila. Te quiera de México, la sal metes de la boca. Depois no eres de limão, levanta siempre la copa. Depíndula del tirão. E com crema. Seres tão boa. Te pides outra. Carina de tequila com tequila. Mambo tequila. Mambo tequila. Mambo tequila. Mambo tequila. Mambo tequila. Descansa o segundo trago. Encontras o paladar. Te sientes muito animado. Eu sou só para bailar. Menos que bailando com a vida. Me adereço a libertad. Assim como son dos dias. Não dejes de desfrutar. E com crema. Pero é essa grana que pides otra. Carina de tequila com tequila. Mambo tequila. Mambo tequila. Mambo tequila. Mambo tequila. Amém. E com o que é? Mas é de mim. É de mim. Que a gente gosta. A gente quer que vá com tequila. Mambo Tequila. Mambo Tequila. Mambo Tequila. Mambo Tequila. Mambo Tequila. É isso aí! Tequila Bem-vindos ao Fortaleza A cidade fala inglês, não é? Tudo bem Então, vamos lá Meu inglês tá muito fino Dizeram que o Ibeu não ia valer pra nada Vamos tocar mais um Essa canção que nós gravamos com a Naira Costa Acho que todo mundo conhece Eu sou grande cantora cearense Pra mim a maior cantora cearense Não ganhou o The Voice porque ela é cearense Eu protesto aqui Mas como ela não está aqui hoje Hoje vai ser eu cantando, fazendo Naira Costa Então vai ser feio pra caramba Mas a emoção vai estar lá Mais uma vez agradecer a galera do Cuca Toda a equipe aí, a produção Em nome do Caio Oliveira aí Convidou a gente O som tá massa A galera tá massa O astral tá massa Os besouros aqui entrando No meu ouvido, na boca aqui Show de bola É a natureza É isso aí É os besouros Tão, tão, tão Tão acasalando aí O som do Escabral A galera da Escafara aí Vai montando equipamento aqui Pra tocar com a gente Nós vamos tocar uma música nossa Enquanto eles estão organizando aí É a musicazinha bem pop Assim Fiz pra tocar na rádio Não tocou ainda Mas quem sabe um dia Não sei Não chegar aos 40 ainda Todo mundo aqui chegou Menos eu Mas tô quase E aqui eu tô sóbrio Sabe como é Um dia a gente apanha E nunca mais esquece O orgulho te enraivece Te deixou vacinado Quando o amor ingrato aparecer Todo mundo teve alguém Que partiu seu coração Em mil pedaços Te deixou pra trás do chão Catando os cacos E você chorou Me engano E perguntando O que diabos foi Que eu fiz de errado Penso em nós dois E choro depois Tanto até me vergonhar Penso em nós dois E o que vem depois Jura-se que não vou chorar mais Penso em nós dois Penso em nós dois E choro depois Tanto até me vergonhar Penso em nós dois E o que vem depois Jura-se que não vou chorar mais Sabe como é Um dia a gente acorda E tudo faz sentido Aconteceu comigo E eu passei a entender Cada canção de prega Que escutei Colecionei clichês E assisti novelas Feito masoquista Li românticos Poetas suicidas Eu andava por aí Me entorpecendo Pra me distrair Sempre quis Sempre quis Penso em nós dois E choro depois Tanto até me vergonhar Penso em nós dois E o que vem depois Jura-se que não vou chorar mais Penso em nós dois E choro depois Tanto até me vergonhar Penso em nós dois E o que vem depois Jura-se que não vou chorar mais Sabe esses dias E que tudo faz sentido Aconteceu comigo E pode acontecer contigo Um dia a gente apanha E isso nunca se esquece Orgulho de raibase Te deixa vacinado Sabe esses dias E que tudo faz sentido Aconteceu comigo E pode acontecer contigo Um dia a gente apanha E isso não esquece Orgulho de raibase Está tudo bem Isso não esquece Estou falando Sabe como é Eu sei que tem cara aí, meu irmão, chega de que tá a música autoral, bota a porra dos clássicos É agora, cumpadre Quem vai cantar comigo? Você vai cantar? Você é o cantor? Rudy? Vamos nessa, toca com a gente, Sally Brown! Fica forte! Fica forte! Vamos nessa! Let me tell you about Sally Brown Sally Brown Let me tell you about Sally Brown Sally Brown is a girl in town Sally Brown is a girl in town She don't mess around Trotsky de filme esse negócio aí, irmão, quero ver depois Let me tell you about Sally Brown Sally Brown Let me tell you about Sally Brown Sally Brown is a girl in town Sally Brown is a girl in town Sally Brown is a girl in town She don't mess around She don't mess around If you miss it Sally She's gonna hit you with a cocomaca stick Música 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 Música